Olá, voltamos mais uma vez e hoje eu quero de novo falar com a família. Falamos com as esposas, com os maridos, com os filhos e agora eu quero falar com os pais. Quero citar aqui dois versículos bíblicos para você, papai e mamãe, ou seja, quando estou falando e quando a Bíblia fala pais, ele está falando de uma relação de marido e mulher, de pai e mãe, que tem os seus filhos e como tratá-los. É muito importante, irmão, saber que nós precisamos tratar bem os nossos filhos, porque eles são uma herança do Senhor. Eu quero citar duas passagens bíblicas aqui para você, uma que você sempre lembra de João 16, 33, que diz assim, No mundo, tereis aflições, porém, tem de bom ânimo. Jesus disse isso. E lá em Colossenses 3, 21, diz assim, Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Muito bem. Jesus quer que sejamos animados. Animados no sentido, irmãos, de que nossa alma, ela esteja sempre vigorosa. Esse é o sentido da palavra animado, né? Que não tem nada a ver com ser feliz, mas estar com a nossa alma vigorosa. E a palavra de Deus diz que as aflições do mundo podem tirar esse vigor da alma. E também, da mesma forma, quando os pais provocam os filhos ou os irritam, da mesma forma que as aflições do mundo tiram o ânimo dos filhos, o vigor da alma dos filhos, essa forma de tratamento dos pais com os filhos, de irritá-los, de provocá-los, também causa o mesmo resultado das aflições das aflições do mundo, tiram o vigor da alma dos nossos filhos. Portanto, pais, vejam bem como tratam os seus filhos. Nós estamos aí nesse tempo em que estamos dentro de casa, todos juntos, para construir e não para destruir. Lembre-se que a família é uma construção de Deus, né? Então, que nós estejamos cada vez mais fortalecendo o seio familiar, o núcleo familiar. Portanto, pais, não irriteis os vossos filhos. Que Deus te abençoe. Tchau. Tchau.